Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês e mano, dessa vez um vídeozão raiz mesmo daqueles, fi Dando um rolezão de chevette à noite, tá ligado? Muita gente tá me pedindo aí, né, pra trazer vídeo andando de chevette e tal, que tem tempo que eu andando de chevette Então mano, tá aqui, tão andando com chevetão, cabo do acelerador novo, meu pai trocou o cabo, mano Muito obrigado aí pai, na moral, é uma parada que eu tava sem tempo pra fazer, meu pai foi lá, comprou o cabo, trocou Também porque ele não tava aguentando mais manobrar o chevetão na garagem com o acelerador travando, tá ligado? Mas enfim, o acelerador tá molinho, mano, parece que tá quebrado o acelerador, de tão mole que tá, tá ligado? Tá muito topzera, né? Perdeu o controle de cruzeiro, né, que ele tinha, né, de você deixar o pé, deixar o pedal travado e ele ficar andando sozinho, né, mas Ficou muito melhor, né mano? Você é doido, fi, nem se compara E mano, o rolezinho de hoje sem desobedecer nenhuma regra, tá ligado? Nenhuma lei, nenhum limite de velocidade, por quê, né? Porque o chevet, né mano, ele é mais fraco que o original, então não tem como, né? Nem se eu quisesse, tá ligado? Nem se a gente acelerar tudo aqui, a gente vai passar do limite da via, então Tipo assim, se em algum momento a velocidade vier a passar aqui no painel, vocês sabem que o chevet marca errado, né? E também, às vezes, a gente edita o vídeo Mas é sério, o chevet, ele marca uns 20km a mais, tá ligado? Se você tiver 80km aqui no painel, ele tá 60km, sério mesmo Não tô zoando, não Mas enfim, vamos dar um rolezão Banda um rolezão, da hora Vamos lá na Samambaia, né mano, como sempre Eu vou buscar um monitor, né Que o Vinícius tem lá Porque eu vou, pra poder botar no setup, né No setup novo e tal Eu tô precisando de uns monitorzinhos pequenininhos, tá ligado? Pra poder colocar Como segundo monitor, velho Monitor de monitoramento de coisa mesmo De live e tal De dados de live, áudio Essas paradas, quando tá gravando vídeo e tal Quando tá fazendo live, etc Então eu vou lá buscar um monitorzinho 17 polegadas Bem pequenininho mesmo Mas é o essencial É o que eu preciso mesmo, mano O chevet queimou uma seta, mano Não sei se é da frente ou se é a de trás, velho Caralho, é fraco, moleque Cê tá doido Mas ao mesmo tempo que é fraco É divertido pra caramba, mano É muito da hora andar de chevette, velho Eu gosto, velho Sério mesmo Mais da hora ainda é na chuva, né Nem se compara, né Quando aqueles dias tá frio, mano Mas não tá chovendo uma gota, velho Pensa nos dias secos Que tão sendo aqui em Brasília, velho Esses últimos dias aí Frio cabuloso Mas, mano, não chove uma gotinha sequer, velho Tá foda, mano Complicado, velho Um pouco de trânsito na rua aí, né, velho Agora são o quê? 7 e 47 Tá cedo ainda, né Eu ia sair mais cedo ainda Só que eu esperei Dar um pouco mais tarde, né Chegar perto das 8 horas Pra ficar menos trânsito Porque aqui, mano Nesses horários mais cedo Aqui é só engarrafamento, filho Pessoal voltando do trampo Ainda mais na sexta-feira Sexta-feira, mano É o dia que todo mundo vai trabalhar de carro, tá ligado? O pessoal Vai de buzão a semana inteira E sexta-feira não Sexta-feira eu vou de carro Porque eu quero chegar em casa cedo E tal E aí rola engarrafamento, né Não tem Não tem como Essa chave fazendo barulho aqui, mano Ô, tem uma parada que me dá agonia É ficar andando e escutando barulho no carro, velho Tu é doido, pô Agonia sinistra, velho Acho que é só Acho que era só a chave mesmo Fazendo barulho Pô, eu tô indo lá na casa do Vinícius Eu nem sei se ele me respondeu aqui, né Eu só avisei pra ele Eu tô indo aí E aí tô indo Deixa eu mandar Deixa eu ver aqui se ele me respondeu Filha da puta Tô na mulher Depois eu levo pra tu Tá, né Então Meu rolê, né Meu rolê Tô mandando aqui de trouxa agora Ai, que legal, velho Ai, ai, mano Eita, poxa Parou tudo Parou tudo Parou tudo Tá, né Pelo menos a gente veio Pra gravar o vídeo, né Enfim, né É um rolê Querendo ou não É um rolê Oi, tá engarrafado aqui agora, hein Fih Na moral Tá, vou passar pra cá Vou entrar aqui, velho Não é doido Fih Parou, foi tudo Aqui quase que eu bati o carro Mano do céu, velho Nós tínhamos que dar um jeito de voltar aqui agora, velho Vou entrar nesse posto aqui, ó Entrar nesse posto Quem já abastece o carro Vamos aí Quem abastece o carro já Sei lá Entra nos becos aí Vamos fazer um rolêzão Né Rapaz, tá lotado, fio O postinho Vai fora, maluco Para Essa bomba aqui Bom, achei que a Kombi ia entrar, velho Vamos abastecer Essa Boa noite Coloca 50, por favor De gasolina Pode ser a ver Pra você prestar o mesmo Ah, pode ser Pode ser Bom, então vambora, né, mano Não reparem no ponteiro da temperatura desse carro Porque ele tá com problema Ele tá topando no final O carro não tá quente, tá? Pode ficar tranquilo Enquanto tá isso aí É só pra vocês não ficarem comentando aí Ah, aqui o carro tá quente e tal Nossa, que lugar, hein Olha Ou se tivesse molhado aqui, velho Tá, poxa, mano Enfim, né Não podemos fazer essas coisas Mano, aqui é um lugar Aqui é a Coca-Cola, tá ligado? É um lugar que tem, né Garotas de programa Olha lá Vou dar um passeio aqui Só de zoeira mesmo Olha aqui na esquina Aqui, ó Me tem de tudo Quanto é tipo aqui, moleque Vocês estão ligados? Eu não vou ficar falando muito no vídeo, não Só Apenas urubo servem Tá ligado? Apenas observem Olha lá Ali tem mais duas Dá uma passeada aqui Só de zoeira Tem até uma fogueira Ali tem, mano Uma fogueira, mano É, fi Tá frio, velho Uma cozinadinha E aqui tem polícia, fi Por isso que a gente não tá brincando aqui, né Enfim, né, mano Foi só uma passadinha mesmo Só de zoeira Vamos pegar o beco agora Vamos pra nossa casa, mano Bora, chefe Ah, não Na verdade, bora dar um rolê maior Vai Deixa eu deixar esse vídeo maiorzão Isso aí, tampa preta Sai do meio Porque o brabo, nervoso Aqui tá passando, tá ligado? Mais de mil cavalos De pura adrenalina Ó, o bardal aqui é 60 Vou passar 70, mano Com confiança Bora, sai do meio também Vai, o cheveto tá chegando Vai, 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 vai Bora Bora Vixe Zarpa Bora, maluco Os caras não respeitam o chevetão, né, mano Olha lá, ele vai acelerar, mano Olha lá Ele vai acelerar, mano Fala da mãe Respeita o chevetão, rapa E aí, peraí, agora que ele tem radar, porra Porradazão Tá certo ele, tá certo Não tem que ficar dando passagem pros outros mesmo, não É chato Ele tá andando rápido, ó Tá andando relativamente rápido Não tem que ficar dando passagem, não Também ele não quer tomar pau pra chevete, né, mano Mas o bicho tá andando rápido mesmo, né, velho Tá sentando o aço no largo aí, velho Não sei, freia no radar mesmo, doidão Esse cara aí vai ser minha referência dos pontos de frenagem aqui da pista Tá andando rapidinho Vamos andar rapidinho junto com ele Ah, agora ele saiu Mas ele saiu pra passar, ó Porque o bicho é muito doido Ele vai passar pela parte da direita Ele tá com medo Tá com medo, ó lá, ó Ih, tá com medo Ah, né, aqui tem um radar Pode crer, vamos lá Passar também, vai Vamos brincar Vai, meu filho, acelera Acelera Bora Vai, ó Acelerou, filho Acelerou, bichão Ah, bom, já chega, né, mano Pena que eu tô vindo fazer aqui Que não tem nem graça, filho Tá batinho É o pior lugar que você tem pra você vir de carro, velho Vou pegar aqui Que aqui a gente faz o retorno lá na frente e volta Bora, bora, bora Que o sinal tá aberto Bora Esse sinal fecha aqui, mano Só por Deus Vai, meu filho É Agora ali Não tive a mesma sorte, né, mano Olha lá o semáforo fechadão Qualidade, meu parceiro Tá tranquilo A gente espera Não tô com pressa, velho Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa, mano Tô de boa Vou cortar o vídeo agora, mas Eu espero aqui na No tempo real aqui, né No vídeo Vocês estão tranquilos aí, né Eita, poxa Quase que bateu no outro Quase que bateu no meu filho Meu amigo Ele tava inspirado pra fazer ver, viu Barreira eletrônica de 40 Olha lá, ó Como é mentiroso Tô a 47 por aí no painel 32 Mano, tava Na verdade Na verdade eu tava 50 É, 47 50 Vem Marca 20 km a mais O painel desse Chevette É surreal, fi Não, e maiores velocidades Ele marca ainda mais errado Tá ligado, né Sem zoeira, mano Não é Não é desculpa, não Nem nada Tipo, ah Que você tá correndo Você tá querendo se desculpar Fazer o inventário Desculpa Não é, mano É verdade O painel Quanto mais alta a velocidade Mais errada ele marca Se a 50 ele mostra 30 Mano, quando tá 100 Deve tá uns 70, velho Sem caô, velho O Chevette não tá andando nada, né Aí pra compensar Ele marca um pouquinho a mais Pra poder Fazer a alegria do consumidor, né Olha aí, ó Você tá doido Vou entrar aqui É aqui Caralho, velho Perigoso, né O Chevette sem querer Escorrega a embreagem Às vezes, né, mano Acho paia, fi Ai, ai Quando é que eu vou ter Um carro turbo Pra vir aqui E ser feliz É foda, mano Ficar dependendo Das pessoas Pra terminar teu carro Mas tá indo, né, mano Na medida do possível Na medida do Possível e do impossível, né Mas o que que falta Pra terminar Um Chevette Mano, falta só o Dal Terminar, velho Tamo esperando, né, velho Agora que é o seguinte, mano A embreagem vai escorregar Um pouquinho No balão ali Mas primeiro É uma casa Aqui não tem nada Mano, é uma rua Livre de qualquer Pessoa Qualquer Ninguém vai ser colocado Em risco agora aqui, né Você vê que nem iluminação Tem aqui, né Vocês nem vão ver direito A embreagem escorregando Então vocês nem vão saber O que que eu tô fazendo Enfim Só vou tirar um pouco Do meu verme aqui Que eu tô com vontade De fazer um drift De Chevette, mano Na moral Baixa o vidro aqui Pra ver melhor Dá uma olhada mais Tem mais carro vindo, mano Deixa eu dar mais uma passeada Sei lá Eu tô com mau pressentimento Hoje, mano Eu não sei porquê, velho Nessa quarentena As ruas tão estranhas, velho Tá tendo muito veículo Autoritário na rua Tá ligado Por mais que aqui Não tenha ninguém Que tipo assim Sei lá Porra, porque eu vim Nesses carros aí, velho Eu quero fazer Quando não tiver ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Só eu Agora dá, hein, mano Agora é nóis Que medo Que medo, filho Eu tô com medo Tem muito tempo que eu não faço Olha aquele carro parando ali, velho A gente tá esperando o quê, velho? Será que ele é polícia civil, mano? Ele parou, mano Vai embora, maluco Quer ver o drift, né? Que pressentimento ruim do caralho, velho Acho que eu nunca fiquei assim, mano Sério Peraí Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ele já tudo certo Vambora Pai do Filho e do Filho Talvez esse seja o pressentimento E eu ia rodar Acontece, mano Tem muito tempo que eu não ando nessa porra Agora que eu tô feliz pra caralho Eu vou embora pra casa, mano É só isso que eu preciso, mano Fazer um driftzinho Num lugar que não tem ninguém Isso é a minha diversão, mano Acho isso muito top, velho Pra mim isso é o ápice, tá ligado? Nossa, isso é bom demais, velho Meu Deus, velho É muito top, velho Que da hora, mano Que da hora, velho Uh! Massa demais, velho O chevet tá forte Tá bom Entre aspa, né? Ali também é meio Como é que fala? Ali é meio, 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 meio Sujo, né? O asfalto, enfim Eita porra Adrenalina é tanta, filho Que você nem vê os quebra-móveis É mais nada, filho Tá poxa, mano Mas é assim, mano Faz lá e vaza, tá ligado? Vai que, né? Tem alguma pessoa de má índole lá Quer ver, quer embaçar pro meu lado Enfim, né? Cês viram Não coloquei ninguém em risco, mano Sinceramente, velho É isso aí, velho Muito bom, velho É muito top Uh! Chevette é foda, moleque Falando sério, velho Velho Golf Turbinado Volvo Mano Qualquer carro que seja Lamborghini Ferrari Mano, chevette é pior Chevette é mais legal, velho Chevette é muito top Que é muito legal, velho Nossa O carro é o ícone, mano Da hora demais, mano Ah Acho que não precisa de mais nada Nada, né, mano Já posso finalizar o vídeo Feliz da vida, né? É nóis, mano Tamo junto Brigadão pelo like Me segue no Instagram ArrobaGarawydriverTV E é isso aí, mano Mais um vídeo top aí pra vocês, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri